Música Subi ladeira nas carreiras Te amei, desfiladeiro abaixo Envela creio no lodo na loma Na areia movidiça da carícia humana O chão brilhava a caça ria Clareava o diário nos teus braços E viajei, fui bater com a Espanha Com o cheiro que você tem Embriaguei, destruí poça blanca em mim Voltei contra a Nicarágua Rapaz, minha tola lá no Irã Teu beijo é Nova Iorque Meio que o que quer dizer, nossa Como é bom te querer Acontei tava frio Dei a volta e voltei pro rio Dei a volta e voltei pro rio Dei a volta e voltei pro rio Dei a volta e voltei Música 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 Música